Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Ardem Minas Cruzeiro Esporte Clube. Hoje mais cedo a gente fez um vídeo aí falando sobre aquele comentário do Mandela de Luxemburgo sobre as partidas que ele pediu pro time ganhar, né, que seria, segundo ele, 10 jogos pro Cruzerão vencer nos 17 restantes, né, contando com o de ontem. Ele poderia empatar, né, então a gente vai meio que analisar quais são essas partidas que o Cruzeiro teria que vencer e quais ele poderia empatar. Lembrando, tem que vencer 10, né, empatar 7. Uma foi ontem, agora faltam 16 jogos, ele tem que empatar 6 e vencer 10, né. É claro que ele pode perder uma, vencer outra, então isso aí é uma coisa que vai colocando ali no meio e a gente vai falar aqui pra vocês quais são os adversários, né. Eu acho que, tipo, de 10 jogos aí, mano, dá pra nós tentar alguma coisa assim, viu, e é uma coisa assim, totalmente alcançável e a gente vai falar sobre isso agora. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora, então, pras partidas que o Cruzeiro ainda tem aí na Série B, né, a gente vai mostrar aqui pra vocês sobre alguns jogos, né, Porque aqui, o Cruzeiro, ele empatou esses dois últimos e segundo o Vanderlei Luxemburgo, que são jogos assim que estavam ali no negócio do Cruzeiro. Pô, beleza, empatar, ótimo, maravilha, é uma coisa que a gente vive com isso, né, com o empate aí tá bom, né. Então, beleza. O Cruzeiro empatou os dois, né, e aí então, ainda faltam aí seis empates e dez vitórias, né, e então assim, galera, o Cruzeiro agora, ele tem dois jogos em casa, né, e esses dois jogos em casa que eu acho que são jogos aí essenciais, beleza? Com a presença da torcida e contra equipes assim que não estão na maravilha, né, é claro que são equipes bem perigosas, Série B todo jogo é perigoso, mas é uma equipe assim, não é equipe, é um jogo que dá pra você vencer, até porque o Cruzeiro vai estar em casa, torcida e tals, né, ele precisa do resultado. Ponte Preto e Operário, eu acho que são dois aí dos jogos que o Cruzeiro precisa vencer, né, então dois aqui precisa vencer, e aí pra mim isso aí já começa os dois, né. Então já foi dois, faltam oito aí pra vitórias e faltam aí seis empates, né. Aí o Cruzeiro viaja pro Rio de Janeiro pegar o Vasco da Gama, eu acho que esse jogo contra o Vasco ele colocou como empate, viu, o empate é uma coisa que ajudaria. Eu acho que ele colocou empate porque o Vasco é difícil fora, né, ainda mais fora de casa, é bem duro, é claro, o Cruzeiro entra todo jogo pra brigar pela vitória, mas, pô, é um jogo que se empatar não é horrível, né, então, é claro, jogo difícil, né, e eu acho que ele colocou aí como empate, né. Aí o Cruzeiro volta pra Arena de Acaré pra receber o CSA, e eu acho que esse jogo contra o CSA aqui ele colocou como vitória, né, e o Cruzeiro vai pegar o CSA do Mozart, né, que tava aqui no clube aqui, é, antes do Luxemburgo, né, então o Cruzeiro e o CSA eu acho que ele colocou como vitória essa partida aqui, né, então aí o Cruzeiro já empatou uma, né, faltam cinco empates, né, e vence outra, e falta o quê? É, oito, né, oito vitórias, né, aí beleza. O Cruzeiro viaja fora pra encarar o Guarani, que é uma equipe que tá bem na Série B, é uma equipe que tá beleza, eu acho que esse jogo aqui é outro empate que o Cruzeiro vai precisar considerável, é um empate, eu acho que esse jogo aqui contra o Guarani é um empate, né, então aí o Cruzeiro vai pra quê? Né, ele vai aí pra mais ou menos cinco, né, se eu não me engano, cinco empates faltando, né, aí o Cruzeiro volta pra BH e encara o Brasil de Pelotas, né, ele encara o Brasil de Pelotas aí, e o Brasil de Pelotas eu acho que é esse jogo pro Cruzeiro vencer, né, Cruzeiro vencer aí, né, então ele já venceu aí, vamos supor, não venceu, ele precisa vencer, um, dois, três, quatro, né, então aí agora faltam seis, né, aí o Cruzeiro viaja pra encarar o Coritiba, que é o líder da Série B, e esse jogo contra o Coxa aqui pra mim é empate, não dá pra ser outra coisa, né, empate esse jogo contra o Coxa, né, que é aí uma coisa, né, bem normal até, né, se empatar fora de casa no Conto Pereira contra o Coritiba é uma coisa muito boa, né, aí o Cruzeiro volta pra jogar em BH, né, então, tipo, ele volta pra jogar em Belo Horizonte pra receber o Botafogo, essas datas aqui, ó, estão confirmadas aqui pra frente, porque ainda não foi, né, certeza, não foi confirmado onde vai ser, nem quando vai ser o jogo, então pode ser que ocorra mudança até o fim da Série B, é claro, até aqui contra o Coritiba já tá certo, viu, então, aqui, Cruzeiro e Botafogo eu acho que é o jogo pra vencer, é claro que, poxa, se empatar a gente pode colocar como empate, porque o Botafogo tá bem, é, então eu fico na dúvida desse se é pra empate ou pra vitória, né, mas, claro, é um jogo que é em casa, tem que ganhar, tem que brigar pela vitória, né, em casa tem que ganhar, é, tem que brigar pela vitória. Aí o Cruzeiro viaja de novo pra encarar o Havaí, né, então o Cruzeiro viaja pra encarar aí a equipe Havaiana, né, e o Havaí é uma equipe que tá bem também na Série B e fora de casa é duro, né, então eu acho que esse jogo contra o Havaí aqui é empate, né, aí o Cruzeiro volta pra BH, né, volta pra Arena do Jacaré, vamos dizer assim, que ele talvez jogue todos os jogos aí na Arena do Jacaré e ele recebe o Remo, e pelo que parece aí o Remo não é, tipo, impossível, né, e aí em casa tem que vencer esse jogo aqui. Aí o Cruzeiro depois recebe o Vila Nova, né, também, o Vila Nova eu acho que é um jogo assim pra vencer, né, o Cruzeiro também tem que vencer esse jogo, aí depois o Londrina fora de casa, eu acho que o Londrina é um jogo assim que dá pra vencer também, né, dá pra vencer também. Aí o Cruzeiro, ele recebe o Brusque, que é outro jogo que dá pra vencer, viaja contra o Vitória, o Vitória eu não sei se é um jogo pra empate ou pra vitória, sabe, porque assim, mano, o Vitória não é uma equipe horrível, não é uma equipe ruim, então, poxa, eu vou colocar aqui como vitória, vamos falar, vamos vencer aqui ou vamos empatar, vamos colocar o empate, né, porque fora de casa é duro, né. E aí depois fora de casa também o Sampaio Corrêa, né, que é outro time fora, né, que tá bem também no campeonato, então aqui eu vou colocar outro empate aí contra o Náutico em casa, eu acho que é uma vitória pra fechar o campeonato. Então vamos contar aqui quantos jogos, né, porque a gente falou aqui, né, esses aqui empatamos, beleza, agora tipo daqui pra frente, né. 1, 2, vitórias, hein, Ponte Preto, Operário, 2, Vasco, empate, CSA, vitória, 3, Guarani, empate, Brasil de Pelotas, vitória, 4. Corrêa, empate, Botafogo em casa, vou colocar Botafogo, vitória pra gente, né, porque é em casa, então 5, né, vai empate, Remo, vitória, 6, né, aí Vila Nova, vitória, 7, Londrina, fora, eu acho que pode ser sim também, 8, né, aí o Brusque em casa, 9, né, aí 2 empates, 10 contra o Náutico, né, então pra mim seria nessa ordem, sabe, pô, o Náutico é em casa, dá pra jogar, né, a gente vê assim, pô, o Cruzeiro tem que ganhar jogos em casa, mano, é só ganhar jogos em casa e um fora, que é contra o Londrina, é claro que ele vai jogar todos os jogos pra vencer, contra o Vasco, contra o Guarani, contra todo o time, né, contra o Coritiba, né, mas, pô, é mais complicado você vencer fora do que em casa, então, vai ser jogos difíceis, vão ser jogos difíceis, a gente precisa de toda a força possível pra brigar pelo bom resultado, e claro, bora pra cima, eu tô confiante aí, né, nesses números, e claro, lembrando, galera, se o Cruzeiro conseguir aí, né, fazer o que o Luxemburgo pediu, que é 10 vitórias em 17 jogos, pô, você tem que ganhar aí, né, não é uma coisa impossível, né, por mais que a gente não estamos fazendo aí um campeonato maravilhoso, é, mano, mas, pô, é uma pontuação que chegaria ele a 62 pontos, e com 62 pontos em pontos corridos, você tem muita chance de subir, viu, chance, assim, muito alta, né, sua chance de acesso ali é mais de 95%, então, é, né, uma coisa muito boa, né, a gente lembra, pô, estamos aqui embaixo hoje, mas agora não importa muito, o que importa é o fim do campeonato, se a gente conseguir esses pontos, a gente vai subir posições, e a gente vai chegar lá na frente, né, pra brigar por acesso, né, então, é, mais ou menos isso aí mesmo, viu, lembrando que no ano passado, se eu não me engano, subiram com 59 ou 61 pontos, né, então, com 62 pontos, assim, você tem muita chance de conseguir o acesso, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho